E aí pessoal, beleza? A Marcelo Herano aqui O vídeo vem aqui é pra falar de um assunto Eu já falei até em outros vídeos aí Mas o pessoal não conscientiza, né? O pessoal tá saindo de greve, né? Pra iniciar uma greve agora dia 7 Dia 7 próximo agora, 7 de maio Pra baixar o preço do óleo Eu mesmo semana passada abasteci de 3,30 3,30 já caríssimo, né? Mas aí ontem eu fui abastecer Isso num posto mais barato, hein? Mas isso pra abastecer tá 3,46 Isso é um absurdo, né? Tá absurdo uma coisa dessa Será que o pessoal tá querendo fazer greve? Agora! Né? E eu falei Vocês devem lembrar aí, quem me acompanha Quando começou a safra Eu falei que aquele momento ali, ó De início de safra Quando a safra tava começando a ficar boa Né? Era o momento de fazer a greve Aquele ali era o momento de parar De todo mundo parar Entendeu? Que aí botava pressão No governo Porque é prejuízo pro país Se não Se os produtores não conseguirem escolar a safra Entendeu? Então isso aí pressiona o governo Só que agora o pessoal esperou passar a safra Agora que tá fraco de novo Movimento Aí o povo quer fazer greve E é sempre assim É todo final de safra O povo vem falar de greve Ah, fazer greve, fazer greve Fazer greve agora? Quem será que pensa nisso? Agora não vai ter efeito nenhum não Teria efeito se todo mundo parasse Aí sim teria efeito Mas não para Vai meia dúvida de gente ali Numa estrada ali Fecha aquela estrada Aí fica travando os caminhões lá Aí o povo fica parado lá meia hora Vem a polícia Manda todo mundo sair O povo sai vazado e acabou A classe não tem união, né? Força tem Tem união Mas não vai adiantar nada a greve agora Infelizmente Já deviam ter feito E fica nesse negócio aí de greve Greve, greve Mas na hora de cobrar o direito Que já é adquirido por lei Ninguém cobra O cara chega pra carregar Pra carregar Pra descarregar Fica dias na porta da empresa lá E não cobra um centavo A mais o frete Fica de graça Mas aí depois vai lá e reclama do preço do óleo Tá errado de reclamar do preço do óleo Não tá Mas no óleo você não pode ir lá e falar Eu quero que abaixe o preço Porque não tem uma lei que obriga o dono possa baixar o preço Mas agora você Quando você fica parado dias na porta da empresa lá pra descarregar Aí você tem direito de ir lá e cobrar Fala ó Eu quero as minhas diárias Porque tá na lei 13.103 de 2015 Eu tenho direito Entendeu? Aí no caso lá O cliente é obrigado a te pagar as diárias Então o motorista aí tem que ter mais consciência Tem que saber pensar Racionar um pouco aí Usar um pouco mais inteligência Quer ver o diesel baixar o preço Ou o frete subir Se o diesel tá 3,46 igual o BACC ali Tem lugar que tá mais caro Tem lugar que tá 3,60 3,50 e pouco É só falar Não vou carregar Se todo mundo fala Não vou carregar por esse preço Aí o diesel não precisa nem subir Subindo o frete Aí falar o mínimo que eu vou por tato Eu já mostrei pra vocês aí Os valores, né? De alguns trets aí É um prejuízo, né? Naquele vídeo que eu coloquei lá O preço de transporte, né? Quem não viu o vídeo Vai lá ver lá Tá na galeria de vídeo lá O título é O preço do transporte, ok? Vai lá e dá uma olhadinha lá Aguentar o vídeo aí Mandar um abraço sempre Meu amigo Beto Brasil Também pro André Paredes aí Do canal Brasil Sobre Rodas Positivas Pro Corujinha Corujinha Vlog Quem mais, hein? O Kiko Boneve O amigo Elson Hort Do canal Caçando em Ação E pro Marcão Do canal Marcão na Estradão Positiva Se vocês não são inscritos aí Nesses canais aí Vão lá e se inscrevam lá Beleza? Principalmente aí O canal do Do Elson, né? Do Caçando em Ação E do Marcão No Estradão Que são ainda menores Ainda estão Estão no começo ainda Cositiva Então é isso aí galera Tá dado o recado Valeu E tudo de bom